E esse segundo gol aí, segundo o próprio Galhara na entrevista coletiva, tem a cara do Tchaccio, porque é de um Inter pressionando lá na frente. É, mas o Tchaccio também vacila quando é o Inter saindo jogando, JB. O veneno que ele tem lá, ele tá tomando atrás. Olha só, a gente pode elogiar e criticar, a gente pode fazer as duas coisas. Então, se tu já criticou, eu estou elogiando. Eu também elogiei, o Inter tem essa virtude. Outros pontos que eu coloquei aqui, o Bosquilha. Pra mim, o Bosquilha, talvez sem o Patrick, e pode ser um pecado isso, porque o Bosquilha cresceu, o futebol dele melhorou. Claro, não era centralizado, e ele pela esquerda. Talvez sem o Patrick. O Sarávia, cara, o Sarávia é o seguinte, vamos começar a fazer alguma campanha aqui, porque o Inter vai ter que achar um jeito de comprar esse lateral. Faz quanto tempo que o Inter não tem um lateral direito tão bom? Vocês lembram? Ah, o Willian, bom jogador e tal. Tu achou ele bem ontem? Não, não é que ele foi bem. Ele gastou a bola. No primeiro tempo, ele tomou um baile. Tem um lance que o jogador... Não, mas ele gastou a bola. Não, tu me desculpa, tu não viu o jogo. Tem um lance que o jogador de Ceará... Sarávia? Eu não lembro quem quer. Mas pelo amor de Deus, nós devemos ter o lance aqui. Ele quebrou a espinha do Saraiva. Era bife milanesa, ele levava pra um lado... O jogo foi todo lá, J.B. O jogo foi todo lá, J.B. Não, não, mas o fato do jogo ser lá... Não existe o fato que ele não foi bem. Tu assistiu o VT. Não, se o jogo foi só lá, é justamente porque ele não foi bem. Não. Não, 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 não. Se os caras tentam jogar pela costa dele... Não, J.B., defensor, tu joga em cima do lado mais fraco. Isso é um beabá do futebol. O jogo foi todo lá, J.B. O jogo foi todo nas costas dele. Ele realmente... Eu até acho... Tu faz uma ponderação... Eu gosto dele, mas o VT não foi bem. Faz uma ponderação que eu acho interessante. Tecnicamente, eu acho um jogador melhor do que a média que o Inter mostrou nos últimos anos. Não tenho dúvida disso. Mas do ponto de vista, sobretudo de composição defensiva, o jogo foi todo lá. Então, mas é que o fato dos caras jogarem nas costas dele não teve um lance assim, meu Deus do céu. Mas ele teve dificuldade, J.B. Pior é que não é nas costas, J.B. Ele teve dificuldade, J.B. Olha, eu não sei que jogo vocês viram. Não, não, é que nós somos quatro. Três viram um e tudo isso. Só tudo bem. Agora, mais ou menos como ontem, se a gente olhar para o jogo do Grêmio, eu tive a oportunidade de ouvir os dois jogos. Eu fui dormir às duas da manhã porque eu quis ver o Inter, para poder comentar exatamente isso aqui. O Grêmio e o lado esquerdo e a dificuldade do Cortezo ontem. Incrível do lado esquerdo defensivo. Muito parecido, inclusive, com a dificuldade... Aliás, o Cortezo, no caso do Cortezo, a gente já vai voltar para o Grêmio em seguida, vamos só ir um pouquinho mais com o Inter, ele vem tendo dificuldade na marcação já há algum tempo, né? Mas ontem, no 1 contra 1, foi um negócio terrível. Aí, Ricardo, eu gostei do Nonato, eu gostei do Nonato, acho que o Moisés... O primeiro tempo do Nonato foi horroroso. Ah, mas aqui é o primeiro tempo de todo mundo, caramba! O jogo é feito de dois tempos, eu não posso analisar só o segundo tempo. Comandante... Quantas vezes, Vossa Excelência, dono desse programa... Não, dono é o João Carlos Saad. Não, eu desisto. Eu sou só apresentador e estou aprendendo aqui ainda. Comandante do programa, então, na linguagem popular, entre aspas, dono. Quantas vezes, Vossa Excelência, se dirigiu para o JB de seguinte, o JB aqui no programa é responsável pelas informações. Então, informação, aí ele quer entrar comentarista, ele não conhece... Está te desqualificando. Não, não, não. Não vou concordar, só porque ele é presidente da SEG, está tendo uma secretária, eu não vou concordar com isso. Os advogados do Grupo Banerjão estão a todos em posição. Vamos caçar o mandato dele. A SEG já teve presidente caçado ou não? Ah, meu legal, não me pergunte, é isso que eu falo mais do que o JB. Cara, assim, telespectador, eu peço desculpa para você, entendeu? Porque eu estou aqui tentando fazer uma análise séria. Eu me preparo tanto que eu separo em tópicos aqui, porque eu sou muito esquecido, a minha memória é terrível de ruim. Esqueceu do jogo de ontem. Ele fica fatiando individualmente e não olha para o todo. Não, ele esqueceu. Está entendido agora. Ele já esqueceu do jogo de ontem. Eu vou tentar, porque o meu salário é baixo, mas eu... Isso é uma reclamação, vai de sindicato. É na Andradas, na Roda Praia. O meu salário é baixo, mas eu ganho para isso, então eu tenho que fazer, tá? Gostei do Nonato. Acho que o Nonato, ele vinha por uma situação muito ruim das impressões que a gente tinha dele, porque assim, o ano passado ele jogou três meses com dores no Pubs e ele não estava conseguindo jogar, tanto que aí tiveram finalmente a situação, ó, tira. O cara lesionado tem que jogar. E aquele primeiro tempo, ontem ele estava sem dor. E aí, ah, mas aí vai ficar difícil debater nesse programa. E aí ele começa muito perdido com o Kudê e ele se reencontra nesse mesmo esquema do Kudê, porque ele estava muito perdido no começo da temporada e eu acho que ele foi bem também. O Johnny, né, pelo amor de Deus, não tirem o Johnny mais do time do Internacional. Não tirem esse... Eu estou fazendo um pedido aqui para o Internacional. Não tirem esse menino. O Inter precisa de venda, o Inter precisa de bom jogador, o Inter precisa de... Não tira. E aí os que foram mal. O Cuesta. O Cuesta é um negócio incrível. De novo, né? O Cuesta está perdido. Tem um lance, o Bajé, que ele faz a leitura, que ele entra no gol e aí ele salva e ele tenta... Ele ficou... Olha só o que aconteceu. Ele ficou na dúvida se ele saía jogando ou se ele dava o balão. Ele não quebrou a bola. E ele não sabia o que fazia, aí ele chutou errado. Cara, pelo amor de Deus! Mas foi o lance que ele salvou. O Paulo Pires está dizendo lá que foi o cara que salvou o gol. Não, mas é esse lance. Mas ele ainda salvou, isso eu concordo com o JB, Paulinho. Pode entrar na cara, Paulinho. Ele não quis quebrar a bola. Ele não conseguiu definir o lance. Tanto é que ele afastou e ia parar no pé do jogador do Ceará e o Moisés é que salvou. Olha lá o lance, ó. Quem é o lance é o Moisés na origem? E aí o cara que salva é criticado. Vamos criticar o Moisés, pô. Não, o Moisés tem que ser criticado mesmo. Mas é que tem um detalhe. A observação do JB é muito... Eu também tinha entendido que era crítica ontem quando o JB mandou no nosso grupo. Mas a observação do JB é incrivelmente pertinente. Porque ele salva o lance, mas ele não quebra a bola. Ele hesita. Ele fica na dúvida. Ele foi tentar sair jogando. Não sai jogando. É, o Moisés queria dar dois balãozinhos. Eu queria... Eu queria sobre esse lance. Eu tenho... E aí falando, entrando numa linha tática. Eu sei que o pessoal gosta muito disso. Mostra ali, Paulinho. Antes dele pegar a bola, um pouquinho antes, se puderem voltar o lance. Ele é um jogador que tem muita dificuldade de análise tática. A imagem não é nossa. Não temos na origem o lance. Não, mas é... Eu quero... Quando ela vai no lado esquerdo. Olha onde está o Cuesta. Para aí, para aí. Volta um pouquinho. Ele correu para dentro do gol? Não, ele corre para dentro do gol, mas é muito antes dele correr para dentro do gol. Ele está sempre dando condição. Ele sempre é o jogador no momento errado. Olha onde ele está. Ele poderia... Ele deveria ter acompanhado o jogador do Ceará ali. Olha lá. Ele está lá atrás. Ele está lá atrás. Me levam na brincadeira quando eu digo que ele não é zagueiro. Olha lá onde ele está. Olha onde ele está. Ele é toda... Olha a linha e olha onde ele está. É que se ele não vai para lá, ele não salva o gol, né? Tem esse tal, né? É que daí nós estamos falando já no resultado do lance. Só que ele só cria essas oportunidades porque ele está sempre mal posicionado. Eu também acho que ele se posiciona mal. Também acho. Estou recebendo mensagens importantes. Primeiro, lembram que na jornada da Rádio Bandeirantes, o Gabriel Corrêa, que é um ótimo, brilhante comentarista, disse que o Sarávia jogou muita bola. E o Fabinho do comercial, que também vai se tornar um baita comentarista no futuro, disse assim, ó, Sarávia tomou dois dribles. Ok. A nota dele era 12, aí menos dois dribles passou para 11. Tá. Ô, Fabinho, vai vender, tá, Fabinho? Vai lá e vai vender, Fabinho. Futebol a gente já viu que está com dificuldade, tá bem? Eu, o Fabinho, conversando hoje, ele falou, o Inter está bem, não sei o que. Eu falei assim, calma, o Inter vai tomar um pau hoje nos 11 a bora, sabe por quê? O Inter está estagnado, o Inter não cresce no Campeonato Brasileiro. Está ali no primeiro lugar, acomodado. Deve ser isso. Não sobe mais, não sobe. E detalhe, os dois que receberam elogios por estarem muito bem são dois que concordam com o JB. Então é por isso que eles foram bem, porque eles concordam. E é por isso que ele leu o recado, né? Os outros 80 recados ele não leu. Deve estar chegando outros ali. Tá, Igor Jank, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Meneghete, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Vamos falar com um cara que eu acho que é unanimidade, tá? Thiago Galhardo, alguém vai dizer que jogou mal? Não, né? O JB, o JB é capazinho que jogou mal. Só me diz, tá, Igor, o Saravia foi bem ou foi mal ontem? O Saravia foi um dos melhores jogadores em campo do Inter ontem. Obrigado, obrigado. Nada como um entendedor de futebol. Não, vai ver quem entendeu foi tu que nem viu o jogo, estava olhando o jogo do Grêmio. Porque aí só tem gremistinha olhando o jogo. Primeiro que gremistinha é uma acusação ao torcedor do Grêmio. Não, a todos vocês aí. Pode queimar com o torcedor, tá começando agora, dá uma segurada.